Eu sou Rosane Lacerda, eu sou mestre e doutora em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, sou ex-professora do curso de Direito da Regional Jatai, da UFG, e hoje eu sou professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, no campus Agreste, o campus da cidade de Caruaru. Bom, em relação à importância desse evento no contexto político brasileiro, eu creio que é de uma relevância extrema. Por quê? Nós vivemos hoje num contexto onde o jogo político que foi articulado e que, enfim, produziu efeitos agora durante o momento eleitoral recente, ele está muito calcado em uma situação bastante preocupante de retrocessos de direitos, de retrocessos em relação a todas as conquistas que a sociedade brasileira, no seu leque bastante diverso de atores sociais, conquistou durante o processo constituinte de 1987, 88, que diz respeito a garantias de direitos para a sociedade, reconhecimento da diversidade de étnica, cultural. O Brasil, no contexto da constituinte de 88, passou a se ver como plural, como diverso e como portador de direitos, esses grupos formadores dessa diversidade indígenas, negros. Foi a partir daí que as comunidades quilombolas passaram a ser reconhecidas como portadoras de direitos, de direitos territoriais, etc., e vários outros segmentos passaram a ter seus direitos reconhecidos de forma inédita, a participação popular na constituinte de 88 foi uma participação única, histórica, em todo o processo constitucional brasileiro. O que nós temos visto ao longo dos últimos três anos, dois, três anos, é uma tentativa articulada de desmonte desses direitos, o que nos preocupa muito. Nós que somos professores da área jurídica e que vivenciamos todo esse processo de avanço, nós estamos muito preocupados, porque o que se aponta é, de fato, um desmonte de direitos. Então, um evento como esse, ele vai nos mostrar a importância continental da luta por esses direitos amparados no constitucionalismo, na importância do constitucionalismo latino-americano para o avanço, justamente, dos direitos conquistados. Então, nós estávamos num patamar mínimo de direitos e o novo constitucionalismo latino-americano foi nos mostrar que avanços eram, sim, possíveis. E o Brasil, ele alçou avanços importantes em 88, mas hoje vivencia esse processo de desmonte. Então, nós entendemos que esse evento, ele vem para apontar a necessidade de continuidade além desse processo de conquistas, que aqui no Brasil nós não fiquemos muito desanimados, nos sentindo desamparados, porque embora estejamos, não só no Brasil, mas como em outras partes do continente latino-americano, os retrocessos, eles estão sendo apontados, estão sendo percebidos, uma sucessão de golpes de Estado e de desmontes dos direitos sociais pelo avanço do modelo ultraliberal ou neoliberal, mas que, apesar disso, o processo de luta por direitos deve continuar. Então, são retrocessos que ocorrem, mas eles não são definitivos e, muitas vezes, eles nos ajudam a criarmos forças e novas perspectivas de luta que vão justamente fazer superar essas dificuldades. Então, nós entendemos que um evento como esse, internacional, que aqui ocorreu, ele é de fundamental relevância para que possamos, a partir de uma reflexão conjunta, virmos a somar forças no sentido de, a partir da perspectiva continental, possamos superar essas dificuldades e seguir adiante. Essa experiência aqui na cidade de Goiás, ela é uma experiência que une o prazer, o prazer de estarmos aqui na cidade de Goiás, que é uma cidade muito querida, eu já tinha vindo, inclusive, aqui à cidade de Goiás antes, algumas vezes, e é sempre uma grata experiência, um deleite, estarmos aqui em uma cidade pequena, uma cidade encantadora, acolhedora. E o fato de estarmos aqui também vivenciando todos os equipamentos públicos das cidades, equipamentos culturais, podermos estar em contato com a população local, isso é uma coisa que tem tudo a ver com a proposta do novo constitucionalismo latino-americano, que é de resgate, de proximidade dos povos, no sentido de que as pequenas comunidades, as pessoas do povo, elas devem sair de uma situação de invisibilidade, passarem a ser reconhecidas como importantes, tem tudo a ver com a proposta do nosso encontro aqui, e é um deleite andarmos pelas ruas da cidade de Goiás, termos contato direto com as pessoas do local, são pessoas simples, gente simples do povo, que vivem uma vida muito diferente dos grandes centros urbanos, onde as pessoas mal se cumprimentam, então ter contato com essas pessoas, ter contato com os museus, a própria cidade na sua geografia, isso tudo foi um prazer muito grande para todos nós aqui, e inclusive facilitou a nossa aproximação, a aproximação e a convivência entre as próprias pessoas que vieram aqui, estudantes, professores, enfim, o público em geral, que veio participar do evento. Acho que a cidade, o clima da cidade, aconchegante, ele inclusive possibilitou que tivéssemos um maior congraçamento aqui durante o evento.